ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Bebê nasce no chão de maternidade na zona leste de Manaus, o irmão da grávida foi quem auxiliou no parto. Na capital, o homem é suspeito de estuprar a enteada, uma menina venezuelana de 10 anos de idade. No interior, o homem confessa ter estuprado uma menina de 13 anos portadora de deficiência mental. Carregador da Manaus Moderna cai de embarcação e desaparece no Rio Negro. Sargento da PM briga com segurança em loja de conveniência na zona sul e funcionários ficam machucados. E começa a temporada de liquidações no comércio de Manaus. A meta é limpar o estoque de fim de ano. Esses são os destaques do Jornal em Tempo desta quinta-feira, que está no ar. Olá, muito boa tarde para você. A Zona Franca de Manaus vai ficar sob o comando do ministro Paulo Guedes, um economista da Escola Liberal, que é contrário a modelos econômicos baseados na concessão de incentivos fiscais. E olha, isso tem preocupado lideranças do nosso Paulo Industrial. As incertezas sobre a Zona Franca de Manaus preocupam dirigentes da indústria local e os sindicalistas. O presidente Jair Bolsonaro decidiu vincular a superintendência da Zona Franca de Manaus ao novo Ministério da Economia, que está sob o comando do ministro Paulo Guedes, um profissional que prega a simplificação do sistema tributário e a redução de impostos. Paulo Guedes é contra modelos econômicos que recebe incentivos fiscais como o modelo Zona Franca. Sem esses incentivos, a Zona Franca, de acordo com especialistas, pode desaparecer em 10 anos, resultando mais de 100 mil pessoas desempregadas em Manaus. O setor metalúrgico emprega em Manaus aproximadamente 80 mil trabalhadores. Só no ano passado foram abertos 6 mil postos novos. Para este ano, a expectativa é a geração de 8 mil postos de trabalho. Sem os incentivos fiscais, as empresas do setor perdem competitividade e podem deixar o polo industrial. Então esse incentivo tirando vai reduzir praticamente o número de empregos na Zona Franca de Manaus. Eu fico preocupado que o sul do país tem incentivo todo dia. Tem mais incentivo dos carros da Anfave e aqui esse é um ataque em cima de nós. O deputado federal José Ricardo, inclusive, é consultor econômico da Zona Franca. Para ele, a redução de 75% no imposto de renda é importante para manter as empresas na região. Mas ele acredita que a prorrogação por mais 5 anos ainda é pouca. Se a gente retira esse incentivo, diminui a vantagem comparativa das empresas caso elas quisessem se instalar em outro lugar. Elas estão em Manaus por causa dos incentivos. Outro setor que seria prejudicado sem a manutenção dos incentivos é o de eletroeletrônicos, o maior do polo industrial de Manaus. As empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, sem os incentivos ou com a redução dos incentivos fiscais, elas migrarão para outros países. Dificilmente uma indústria sairá de Manaus e irá se instalar em outra região do país. Um vídeo que mostra a briga de um sargento da polícia militar em uma loja de conveniência no Japiim, Zona Sul, aqui da capital, viralizou na internet. O PM já teria participado de uma outra briga no mesmo local. E olha, dessa vez houve prejuízos na loja e alguns funcionários ficaram machucados. Tudo começou às 7 da manhã desta terça-feira, primeiro dia de 2019, com um bate-boca na loja de conveniência. Houve xingamentos. E depois, ação do segurança para conter a confusão. Segundo a gerente desta loja de conveniência, o rapaz identificado como Eslane dos Santos começou a briga após abordar uma funcionária que estava no caixa, neste dia 1º de janeiro de 2019. Segundo informações, o Eslane dos Santos Cardoso é sargento da polícia militar, do comando de policiamento de área sul. Ele saiu da loja, mas disse que iria voltar. Eu sou a policial! De fato, ele voltou, mas trazendo mais pessoas com ele. E foi quando ele foi em direção à segurança, já com confusão, e os dois começaram a recuar. Até chegou o ponto que chegaram já próximo às gôndolas, os dois, e eles vindo para cima, e um deles atirou no chão, e o segurança deu um disparo, efetou um disparo no chão. O local do disparo foi esse aqui. Segundo a gerente, essa foi a primeira vez que o segurança prestou serviço. Ela ainda contou que tiveram prejuízos e funcionários machucados, e que a confusão durou em torno de duas horas. Desferiu um soco nos nossos funcionários, derrubou vários produtos no chão, pinotearam que na hora da confusão, a gente teve uma perda razoável de muitos produtos, e foi uma confusão generalizada, eu posso dizer, porque demorou muito a terminar, até a chegada da polícia. Francineia contou ainda que não é a primeira vez que tiveram problemas com o sargento. Em 2017, ele brigou com um rapaz dentro do estabelecimento, como mostram essas imagens, captadas pelas câmeras de segurança. Por conta da briga e do medo dos funcionários que não querem trabalhar, a direção da conveniência está tomando providências. Em nota, a polícia militar informou que está apurando o caso. O uso e a venda de equipamentos de saúde que usam a coluna de mercúrio, como termômetros e também aparelhos para medição da pressão arterial, estão proibidos desde o dia 2 desse mês. Os equipamentos desse tipo em uso nas unidades de saúde devem ser substituídos por outros com tecnologias mais modernas. A proibição desses equipamentos atende a convenção mundial, assinada pelo Brasil e mais 140 países para banir o uso de mercúrio, que pode causar intoxicação e danos ao cérebro, rins, pulmões e estômago. A seguir, bebê nasce no chão de maternidade na zona leste aqui da capital. É o que você vê em instantes.